Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês! Galera, no vídeo de hoje mais um vídeo sobre a Shopee e desta vez é um vídeo de 3 meses usando o iPhone, no caso o celular da Shopee que eu comprei há uns 2 meses e um pouquinho, quase 3 meses já Então nesse vídeo eu vou estar te mostrando, será que tá funcionando esse iPhone ainda? Será que ele tá bom ainda? Valeu a pena? Então você vai descobrir isso tudo no vídeo de hoje, tá aqui o iPhone já Então, iPhone original da Apple galera, eu acabei de clicar pra ligar ele, deve estar quase ligando já Aqui está o iPhone da Shopee, então já vai ligar, vou estar gravando tudo pra vocês Vou estar deixando a caixinha de lado aqui, e é um iPhone original, porém é um iPhone usado já Ó, ligou, vou estar mostrando pra vocês já já E muito interessante, então se ele ligou ele tá funcionando né galera? Então eu gostei muito de ter comprado esse iPhone aqui na Shopee, vou estar mostrando pra vocês E mais uma coisa, se você for novo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal E chega de enrolação, só deixa o like, se inscreve aí Então eu vou aproximar a câmera agora, pra mostrar pra vocês como é que está o iPhone da Shopee Depois de 3 meses de uso, beleza? Então aqui está o iPhone galera, aproximei pra vocês Olha só, ele é muito bonito né? Um iPhone original, um iPhone 4 né? Eu não sei porque eu pedi o iPhone 4S e me mandaram o 4, mas enfim Eu falei sobre isso no unboxing pra vocês né? Deixa eu ver, não estava focando direito, agora tá? Então foca, foca, foca Não está focando? Deixa eu ver aqui Foca a câmera, beleza, focou Então galera, sobre a duração de bateria A duração de bateria está muito boa Está funcionando perfeitamente, não tem nenhum problema Inclusive não deu nenhuma coisa de trancar assim, dar uma trancada Está funcionando super de boa Tirei várias fotos já com ele também Muita gente me pergunta da câmera Aqui ó, eu tirei selfie já Olha só galera Aqui ó, a qualidade é muito boa Deixa eu tirar uma outra selfie aqui Aqui ó, estou gravando Softbox ligado aqui Beleza, deixa eu mostrar aqui pra vocês as fotos que eu tirei ultimamente Olha só, aqui também selfie gravando Olha só aqui ó, na mesa De unboxing Vou atirei do canal Mais selfies, olha só que legal Isso aqui foi uma viagem que eu fiz galera Olha que legal As fotos ficou a qualidade muito boa Inclusive É um celular que lançou há muito tempo Porém a qualidade é muito boa Muito boa mesmo E só tem isso eu falar galera Está funcionando super de boa Games Eu não testei muitos games Um game que eu testei apenas Que eu gostei bastante Foi o Banana Kong Que é um game que eu sempre mostro nos Nos reviews aqui né Do iPhone Como é que está funcionando o iPhone Mostra lá o Banana Kong Então Deixa eu mostrar pra vocês Eita mano, vai quebrar o iPhone aqui Caraca mano Vou quebrar o iPhone aqui no review Então Deixa eu ver como é que está o volume O volume aqui embaixo O volume está ok Vou estar mostrando pra vocês o Banana Kong Só mostrar um jogo aqui Pra ver como é que é a velocidade dele Com o Wi-Fi ligado Eu percebi que o Banana Kong tranca Então Pra jogar ele foi de boa Estou aqui pra iniciar Olha só galera Está funcionando de boa Um joguinho bem leve Eu nem me lembro mais qual é que é Eita mano Já bate ali Eu não me lembro mais qual é a última versão do iOS dele Mas eu falei em algum vídeo Porque eu andei pesquisando né Deixa eu jogar novamente aqui Pra mostrar pra vocês Eu recém morri Então olha só Não está trancando né galera Está funcionando de boa Olha que legal Esse joguinho aqui ó Pra passar o tempo é bem legal Tem alguns joguinhos Que vai funcionar nele Não todos jogos Como jogos da atualidade né Mas esse aqui O Banana Kong Está funcionando de boa Opa Agora estou indo bem Olha que legal galera Um ótimo jogo aqui Pra você passar o tempo né Curti bastante também Olha que legal Então se você quer comprar Nossa mano Bate ali Mas enfim Se você quer comprar algum Iphone na Shopee Eu recomendo acima do Iphone 4s 5s pra cima Não compre o Iphone 4 Porque Não está mais muito atualizado né Mas esse aí Está funcionando de boa Não teve nenhum problema Bateria ok Duração ok Fotos ok Tudo certo Então É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E tamo junto Valeu galera Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tamo junto Valeu Se inscreve no canal E aí Obrigado.